Quando eu pensei em começar esse programa aqui, todo mundo perguntava quem ia ser o primeiro pra eu chamar. E eu escolhi você por três motivos. Primeiro, é lógico que você foi ídolo do meu time de coração, que todo mundo sabe que desde pequeno, principalmente depois que meu pai parou, que eu comecei a gostar do Guarani e tal, e você também foi um dos grandes jogadores. Você tem consciência disso, você foi um dos grandes jogadores da história do Guarani. Ou segundo, porque você tem uma identificação com o Flamengo e qualquer pessoa que tem identificação com o Flamengo tem identificação com a minha família, com o meu pai e comigo. E a terceira coisa é que você, assim como eu, é filho de um cara que jogou futebol famoso. Eu acho que eu sofri um pouquinho mais do que você. Com certeza. Porque Zico não era muito fácil não, mas eu suponho que você também sofreu pra caramba, por ser filho do Djalma Dias. Cara, foi um pouco diferente, cara. Foi um pouco diferente muito em função de a posição ser diferente. A posição, eu ia falar isso. Isso que modificou muito. Porque no teu caso e muitos outros, do Rodrigo Rivelino, filho do Rivelino, jogavam na mesma posição. E aí as pessoas comparam. Quando tem a comparação, é uma injustiça, é uma covardia. E aí nesse caso, como eu jogava meia, atacante, meu pai era zagueiro, nunca compararam assim, ah, o Djalminha com o Djalma Dias. Então você, meio campo, habilidoso, completamente diferente. Completamente diferente. Caiuto, meu pai direito, então assim... Ele chegou a pegar, então você categoria de base tudo. Pegou, pegou, pegou tudo, me acompanhava. E meu pai ia nos jogos e ele ficava lá do outro lado, que meu pai também gostava de ver o jogo sozinho, e ficava lá do outro lado, longe de todos os pais, porque senão os pais ficavam todos... Eu já não tive essa sorte, nem de ele poder estar ali. Você sofreu isso como filho. É, muito demais. Mas eu, Marcelinho, Marquinho, Luiz Antônio, nós sofremos muito o de futuro Zico, novo Zico. É verdade. É uma coisa que nunca parei para pensar. É uma coisa que também não poderiam nos comparar, porque não tem comparação, não tem como comparar jogador nenhum, principalmente o Zico. Se vocês reclamam, imagina o filho, coitado. Não, exatamente. Nossa, eu ia jogando nos juniores, aí fui no Guarani, depois no Fluminense, aí eu ia bater uma falta. E às vezes, quando eu não estava jogando, os caras ficavam no treinador. Bota o filho do Zico, bota o filho do Zico. Aí você entrava. Dava um passe legal, todo mundo. Aí tu vai bater uma falta na área e a bola passa e vai para fora. E os caras falavam cada besteira, me xingavam. Você até dorme com o Zico e não aprende. O cara, você ouvia de tudo que era coisa. Mas é impossível, cara. Uma coisa é impossível você querer que o filho seja igual ao pai. Entendeu? Você pode até ser melhor. Dependendo do teu caso, eu acho que você... Tu não vai dizer isso. Não, mas o pessoal da antiga não fala que eu fui melhor, não. Não. Os atuais falam, mas os da antiga, não. O Pelé, por exemplo, quando ele jogou em 58, em 70, em 1, 72, ele tinha o quê? 40 anos, sei lá? 30 e pouco. 30 e pouco, 40 anos, ele já era... Pô, o futebol de 70 e pouco não era igual ao de 50 e pouco. Lógico. E ele com 40 fazia gol de bicicleta e era artilheiro do campeonato. E meu pai também, em 94, no Japão, não era o mesmo futebol de 75, quando ele era artilheiro aqui. E ele com 40 anos, era artilheiro do campeonato. Exato. Quer dizer, como é que um cara, 20 anos depois da época dele, com 40 anos, consegue ser artilheiro ainda? Imagina se ele tivesse 20. E o Pelé, se eu jogasse hoje, eu acho que ia ter 2 mil. 2 mil. Em vez de... Não, e treinando igual os caras treinam hoje. Porque o que acontece, ele era um fenômeno e ele fisicamente era acima dos outros. Hoje ele seria o mesmo fenômeno e acima também. E acima também. Porque não era só no Flamengo, né? Pô, só tinha 10 gols naquela época. Todos os times, a gente lembra. É até difícil contar para os garotos de hoje em dia como é que era o futebol brasileiro naquela época. Cara, mas parecia que todo time tinha um 10. Era completamente diferente. Você estava falando do teu pai agora. Ele faleceu o quê? Em 90? 90. Você já contou essa história várias vezes que ele era teu melhor amigo, né? Assim, vocês estavam sempre juntos. Era como amigo mesmo. Quando eu fui ficando maior, 17, 18 anos, já tomava uma cervejinha, levava meu pai junto. Meu pai ia junto com meus amigos do time de Júnior. Ele sempre ia junto. Às vezes ele estava em casa, aí a galera passava lá em casa e ele não queria ir. Aí ele falou, não, não, se não for a gente não vai. E levava ele na força e ele ia, saía com a gente. E sempre conversava comigo assim de igual para igual. Não era nem de pai para filha. Dava força para você assim, para jogar e tudo isso. Sim, sim. Me dava muita dura, sabe? É mesmo? Porque ele cobrava muito. De dura eu entendo bem. Não, meu pai cobrava muito. Cara, nesse ponto ele cobrava. Porque assim, pô, às vezes eu chegava, cara, era coisa de louco. 4 a 0, fiz 3. Pô, mas não perdeu 2. Não foi mais que a sua obrigação. Não, mas eu falei, eu chegava feliz, naturalmente. Falei, pô, pai, fui bem? Porque eu sempre tinha essa conversa depois. Ele, mais ou menos, foi, pô, mais ou menos como? 4 a 0, fiz 3. Não, mas tu viu os dois gols que tu perdeu? Isso deve ser mal de jogador. Não sei se você foi assim com teu filho depois, mas... Depois eu vi que é uma coisa... Não faz por mal, né? Não é por mal. Que eu também com meus filhos cobrava muito. Porque se você vê que tem potencial, é teu filho que é sempre o melhor para ele. Claro. Mesmo, no caso, fazendo 3, eu falava, não, mas tu tinha que ter feito 5. O meu pai faleceu na metade do ano e, infelizmente, não pôde depois. Não pôde ver você brilhar depois. Porque 90 realmente foi o ano ali que eu fui muito bem. Que eu joguei a Copa do Brasil quase toda. Que foi a Copa do Brasil que o Flamengo ganhou 1 a 0. O do Fernando. E eu bati a falta no gol do Fernando de cabeça. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Foi no ano que meu pai parou de jogar, né? Exatamente. Foi um ano depois, praticamente. Foi o primeiro campeonato depois que ele parou. É, com teu pai, assim, treinei muitas vezes, mas jogar, eu tive a oportunidade de ficar no banco, um Palmeiras e Flamengo no Pacaembu. Foi um amistoso que o Veloso, era estreia do Veloso. Isso, amistoso. O Veloso pegou tudo. Que eu acho que o Aldair fez gol, um negócio desse. Isso, o Neto fez o gol de... O Neto fez o gol de falta. Pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. Se eu não me engano, foi 89 isso. E eu conheci você no Japão. Não sei se você lembra disso, mas eu fui numa despedida. Acho que foi numa... Num jogo do meu pai, não foi? Uma despedida do meu pai. Eu acho que foi na despedida do teu pai. Foi em 94. Que foi em 94. 94, exatamente. É, foi que você foi em 94. Eu cheguei em 94 e na despedida do teu pai, lá no estádio do Cachima, né? Eles fizeram um evento chamado Carnaval Zico. Carnaval Zico lá. Que era uma semana de homenagens a ele. E nessa semana fizeram um jogo, terminava com um jogo. Que foi uma festa assim. Não, eu lembro, eu lembro bem. E nem esqueci, você lembra? Eu tenho a bolsinha, a toalha ainda daquele. Eu tenho em casa. Foi demais aqui. E foi uma seleção da J-League, não foi? Seleção da J-League contra o Cachima. E eu fui para a seleção da J-League injustamente. Fui convocado que o Riva... Depois você provou que foi injustamente. Você mereceu sua vaguinha lá. Porque eu estava há pouco tempo no Japão, por isso. A minha produção aqui falou que você... Quando falou que você jogou na Áustria, eu ainda fiquei assim... O J-League não jogou na Áustria, cara. E eu ia me falar isso. Eu tinha esquecido disso. Eu não lembrava que você tinha jogado na Áustria. Tive um aninho lá. Foi até mais tempo que no Japão. E como é que foi lá na Áustria? O que você... Cara, eu costumo... Era Viena? Viena. Viena. Eu costumo falar que na Áustria foram duas fases. De julho a novembro foi maravilhoso. Aí eu fiquei de dezembro aqui de férias. Quando eu voltei lá em janeiro, até o maio, aí foi porque é muito frio. Muito frio. E eu não... Assim, na Espanha não estava acostumado com isso. Então... Mas por quê? Lá Coruinha, onde você jogava, não era... Lá Coruinha, acho que eu nunca peguei... Era cidade de praia. Eu nunca peguei abaixo de zero. Não tinha esse frio todo. Era uma cidade agradável. Então, tranquilo. E qual que teus filhos foram com você? Porque Japão não era nascido ainda. O Diego, o mais velho, já foi pro Japão. O Japão, então, era um. É, tinha um. Esse é o que está com 23 agora. Exatamente. Japão. Aí depois, na Espanha, a Júlia já era nascida. Aí foi o Diego e a Júlia. E o de Jalminha, foi na época que eu jogava no Lacorunha. Na Alsta eles foram também? Foram, foram. Todo mundo ia. Eles gostavam da Alsta, do friozinho da Alsta. Ah, eles gostavam. Saia todo só do olho de fora. Só o olho de fora. Estudaram lá em colégio americano, gostaram. O de Jalminha era muito pequeno na época. Ia pra creche também. Eu que sou um cara ligado muito em música, eu sou, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou do rap. Você vê o estúdio aqui, conta muita coisa do rap. Conheço, eu te vejo no Instagram sempre gostando do rap. Muito rap, eu sou colecionador, eu tenho 5 mil, mais de 5 mil discos de rap. Só que você é do pagode. Não, eu sou eclético. Ah, tu é eclético, eu gosto de tudo. Eu já vi você mostrando rock lá, botando coisa de rock. Só que eu lembro, você não vai lembrar dessa história, mas assim, eu gostava de samba de raiz, samba do Bezerra da Silva. Gosto também. E aí um dia eu estava no carro contigo, eu botei o CD do Bezerra da Silva e você começou a cantar o malandro no Vacila comigo lá. Eu falei, ele entende que ele gosta do Bezerra. Ele gosta do Bezerra. Gosto, gosto de samba também. Gosto muito de samba. Mas o que você gosta mais, tirando o samba? O rock, rock, hip hop, eu gosto muito, muito de hip hop. É mesmo? Eletrônica, eu gosto de música eletrônica. Pô, tá aí uma coisa que eu nunca ia imaginar que você gostaria de eletrônica. Eu gosto da música espanhola também, mas assim, as coisas que eu mais curto o rock porque quando eu era assim, moleque, o que eu ouvia mais era rock. Eu sou o grupo que eu mais gosto, se for colocar todos, é o Desmites. É mesmo? De rock, então assim, era o que eu ouvia direto. Anos 80 a gente só pegou rock e... Eu tinha todos, vinil todos, Legião Urbana todos, Barão Vermelho. Eu tô colecionando vinil agora de volta. Legião, Barão Vermelho, eu tenho ainda, porque eu guardei. Barão Vermelho, Capital Inicial. Nossa, Kid de Abelha. Kid de Abelha, tudo, tudo. Sabe qual era o meu projeto direto? Camisa de Vênus. Camisa de Vênus, exatamente. Pô, assim, eu ouvia tudo isso aí. Agora, pra terminar o seguinte, você tá comentarista, fazendo um monte de coisa. Agora, tem alguma coisa que você esteja fazendo que ninguém sabe, assim, o esporte diferente? Todo mundo sabe de que meu lazer é o futebol, que é o esporte que eu faço hoje. E na minha vida, realmente, eu tô hoje gostando muito de trabalhar na TV, principalmente pelo meu programa, que é um programa mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui, muito descontraído, um bate-papo. Não focado em rodadas de futebol. E tomando a cervejinha de sempre. Ah, essa aí não pode faltar. Um brinde à estreia do programa. Beleza, um brinde de felicidade. Eu tenho absoluta certeza de que os 30 minutos do primeiro tempo de todos aqueles 5 mil gremistas lá são muito maiores na vida deles do que o campeonato inteiro do corinthiano.